Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Inglaterra Assombrada. No episódio de hoje eu vou-vos contar uma história acerca de uma investigação paranormal que existiu aqui em Swindon, que faz parte aqui da cidade onde eu moro. Esta história passa-se no quartel dos bombeiros em Swindon. Esta estação dos bombeiros foi investigada pela primeira vez a dia 18 de agosto de 2007 e com a ajuda da Câmara Municipal de Swindon foi criado então um projeto que é Haunted Swindon. Para dar início a este projeto, uma equipa de investigadores paranormais juntaram-se a este projeto e então eles acabaram por criar um site na internet onde eles convidaram todos os habitantes, todas as pessoas de Swindon a relatarem as suas experiências paranormais. Com o decorrer do tempo eles foram então identificando quais é que eram as localizações mais assombradas ou mais propensas a histórias assombradas aqui em Swindon, para depois eles então começarem a fazer as suas investigações. A investigação de hoje é então acerca deste quartel dos bombeiros que ele está situado mesmo no coração de Swindon, mesmo perto da Magic Roundabout. Durante então esta investigação preliminar, estes investigadores optaram por entrevistar todas as pessoas, todos os testemunhos disponíveis na altura. Os relatos deste quartel dos bombeiros começaram há cerca de 30 anos atrás, portanto já foi há muito tempo e desde então nós podemos contar com portas que abrem e fecham, passos que se conseguem ouvir no piso de cima, montes de barulhos, cliques, taques e montes de coisas que aparentemente não têm explicação alguma. A dada altura, até um dos bombeiros que lá estava a trabalhar, ele pensava que estava a haver algum género de uma festa no piso superior, mas quando ele foi lá acima para acabar com a festa, ele reparou que não estava lá ninguém e tudo estava exatamente como eles tinham deixado anteriormente. Estas coisas que ele ouvia, que parecia ser de uma festa, quase que até conseguia ouvir, tipo, objetos a caírem ao chão, como se fossem prateleiras ou cadeiras a caírem ao chão, mas ele realmente, quando chegou lá acima, estava tudo normal. Muitos são os relatos de passos que se ouvem, muitos deles até passos a correr. Não se consegue até hoje explicar o que é que se passa neste quartel dos bombeiros. Acontece que tudo continua sem uma explicação. Luzes que acendem e apagam, portas que abrem e fecham, coisas que mudam de lugar. Até hoje, ninguém sabe o que é que se passa. Dentro das aparições mais mediáticas dentro deste quartel, está o homem das chaves e também a mulher afogada, que até então não se sabe bem ou certo a história por detrás destes fantasmas, mas foram então estes os nomes que eles apelidaram a estas figuras que de vez em quando vagueiam por este quartel. No entanto, há uma das histórias que ela é repetida por muita gente. Muita gente consegue relatar aquilo que aconteceu com os mesmos promenores, com exatamente a mesma intuação daquilo que aconteceu e realmente foi uma história que nos vai deixar de boca aberta. No quartel dos bombeiros, todos os bombeiros têm um dispositivo chamado de DSU, que basicamente é um alarme individual que eles usam sempre que eles vão apagar algum fogo ou que eles vão em alguma situação de incêndio, eles levam este dispositivo com eles mesmos e basicamente é um dispositivo de segurança pessoal que ele emite um som e um alarme quando ele nota que existe uma inatividade de movimento, o que dá para associar-se que ou o bombeiro perdeu os sentidos ou ele precisa de ajuda, alguma coisa se está a passar e então para alertar os colegas este dispositivo ele acaba por identificar que existe uma inatividade repentina e então o alarme começa a soar. A determinada noite, os bombeiros estavam na sua área de descanso quando eles começaram a ouvir estes mesmos alarmes a trabalhar. Quando eles não deviam ter sido soados, eles estavam em descanso e então nenhum deles estava ativo e eles acharam-me muito, muito estranho porque foi a primeira e a única vez que tal coisa aconteceu. Mais tarde veio-se então a descobrir o porquê disto ter acontecido. Um destes bombeiros, um dos seus colegas, ele tinha terminado o seu turno e então ele estava a caminho de casa. Mas ele tinha sempre a mesma rotina, sempre quando ele saía do quartel, a primeira coisa que ele fazia era ir a uma loja de doces e depois dirigia-se a casa. Acontece que nessa noite, quando ele saiu dessa loja de doces, ele caiu no chão, ele caiu no chão inanimado e ele morreu com um ataque cardíaco. É claro que depois todos os membros deste quartel dos bombeiros, eles começaram a juntar as peças e todos eles chegaram à conclusão que o motivo destes alarmes terem soado, todos em simultâneo, meio que teve a ver com a morte do seu colega, que acabou por vir a falecer com um ataque cardíaco fulminante e coincidiu a hora em que isso aconteceu, portanto, com estes equipamentos que lá está, detectaram inatividade e, não sei, muitos deles acreditam que foi o espírito desse colega que voltou ao quartel e, de alguma forma, tentou alertar os colegas deles sobre o que é que se estava a passar. A história da estação. Esta estação dos bombeiros, ela foi construída bem atrás, em 1960, e ela situa-se entre a Drove Road e a Fleming Wake, que são duas ruas bem importantes aqui em Swindon. No entanto, em 1889, era o outro edifício que estava aqui neste local, em vez deste quartel dos bombeiros. Ele era um edifício bem grande que se chamava Fair Home, e, por esta altura, esta Drove Road, ela era usada para gado, que eles usavam, então, para transportar este gado das quintas para a zona comercial de Swindon, que é, então, a rua que vai dar à Swindon Old Town, que foi onde começou a existir Swindon e, então, o mercado local era lá e eles, então, dirigiam sempre o gado por via dessa rua. Adjacente à Fleming Ray, por outro lado, passava o Wiltshire & Berkshire Canal, que é um canal que ainda hoje existe, mas não nessa zona. Foi no final de 1920 e início de 1930 que eles acabaram por extinguir essa parte do canal a passar nessa zona para depois verem a começar a construir algumas quintas e também zonas residenciais. A quinta que passou a existir exatamente neste local era chamada de Gillings e era também o local de residência de uma professora de música, a Madame Dockray, que vivia, então, numa casa feita de pedra, nesta mesma localização. No entanto, não existem relatos de nenhum fantasma vindo desta época. Como é óbvio, há sempre algumas especulações do que é que se poderá ter acontecido, porque não aconteceu, assim, nenhuma grande tragédia recentemente e, então, é claro que é sempre muito mais fácil recuar no tempo e tentar desvendar estas histórias e saber se houveram algumas mortes lá, se houve alguma catástrofe, algum desastre que possa vir a explicar estas energias residuais nesta localização. Hoje em dia, então, está situado, então, o Quartel dos Bombeiros e, logo ao lado do Quartel dos Bombeiros, tem uma grande rotunda, que é aquela infama The Magic Roundabout, que, basicamente, são cinco rotundas que são fundidas numa só. É algo único que a Inglaterra não se vê em todas as cidades. É realmente um dos símbolos aqui de Swindon. Então, esta equipa de investigadores paranormais decidiu entrar, então, neste Quartel dos Bombeiros e investigar a fundo e tentar tirar algumas provas científicas sobre todos estes relatos, saber o que é que estava por trás disto tudo e tentar, claro, encontrar alguma explicação óbvia. Muitos destes relatos, eles vinham de um quarto. E, então, haviam vários relatos neste quarto. que esta equipa começou a investigar. E o que eles começaram a ver é que, sempre que alguém se deitava na cama deste quarto, eles sentiam como se tivesse um peso em cima deles, como se alguma coisa se estivesse a deitar em cima deles. E, então, era um peso sufocante que eles diziam que aquilo não era normal. Mas, lá está, foi uma coisa que eles não conseguiram documentar, nem por vídeo, nem por fotografia, nem por voz, por IVP. Mas foi uma sensação que vários dos investigadores conseguiram sentir na altura. Outra das coisas que aconteciam era que, enquanto eles estavam dentro do quarto, muitas vezes eles ouviram passos a passar no corredor. Passos, assim, bem rápidos, como se estivesse a correr. E, claro, quando eles iam ver se passava-se alguma coisa, não estava lá ninguém. Muitos também foram os toques que eles ouviam e, claro, também a sensação de estarem a ser observados. houve um dos investigadores que ele até foi mais à frente e ele diz que sentiu como que, para além de estar a ser observado, foi como se ele não se sentisse bem-vindo. Foi como se uma voz lhe estivesse a dizer que aquele quarto não era dele e, então, ele não era suposto estar ali. Neste quarto, também, eles utilizaram o equipamento IVP e eles acabaram por descobrir uma voz que apareceu neste IVP e a voz disse thank you, que é obrigada. Não teve qualquer tipo de contexto, portanto, eles não conseguiram encaixar este thank you em história nenhuma, mas lá que foi registado foi. Quando os investigadores ainda estavam nesta localização, mais aqui perto deste quarto, alguns dos investigadores ainda chegaram a ouvir a palavra Pete. É um nome, um nome até bastante comum aqui na Inglaterra, mas que eles não conseguiram apanhar em IVP, que eles não o estavam a fazer na altura, mas que, realmente, eles conseguiram ouvir este nome e, até agora, eles não conseguiram fazer a ponte entre este nome e alguma das histórias que se tivesse relatado lá no quartel dos bombeiros. Engine Area. Então, esta sala, nada mais, nada menos, é do que aquela garagem grande onde os bombeiros guardam os seus caminhões e, nesta altura, os investigadores, eles depararam-se, então, com esta grande garagem onde estavam estacionados cinco dos caminhões dos bombeiros e havia sempre um cheiro ao óleo que era constante. E isto, como é óbvio, acaba sempre por contaminar a área, visto também que é bastante próximo da estrada, portanto, há sempre aqui alguma contaminação e difícil de encontrar provas científicas que consigam validar aqui alguns destes relatos. Aqui acabou por ser mais do mesmo. Eles continuavam a ouvir passos, eles continuavam a ouvir batidas nas paredes, nas portas. Houve uma porta que estava fechada e que, de repente, já estava entreaberta e eles acabaram por não perceber o porquê disto acontecer. É claro que eles tentaram sempre recriar estas situações, mas eles acabaram por ver que era um pouquinho difícil de explicar e até hoje não conseguiram fazê-lo. Um dos investigadores, ele também sentiu uma pressão no peito, ele sentiu como se estivesse lá a ter o tal ataque cardíaco, o que eles ligam, então, a este ex-membro dos bombeiros que veio a falecer com um ataque cardíaco fluminante e, então, pode ser que seja alguma destas energias residuais e que foi bastante estranho. Análise das provas. Ao longo desta investigação foram tiradas 169 fotografias e mais do que oito horas gravadas. Ao todo estiveram a participar 14 investigadores e todos eles tiveram muitas experiências. A investigação durou, então, um todo de três horas consecutivas, tirando os intervalos que eles foram fazendo para reagruparem-se e para começarem a falar das experiências que cada um estava a passar. E ao longo destas três horas, eles conseguiram, estes 14 investigadores, conseguiram relatar 87 experiências paranormais que eles, depois, mais tarde, vieram, então, a analisar para poder, então, chegar a uma conclusão para saber se, realmente, este quartel dos bombeiros estava assombrado ou não. Todos estes investigadores, eles acabaram por dizer que, a vários momentos desta investigação, alguns equipamentos pararam de funcionar, cartões de memória que diziam que estavam cheios quando estavam muito longe da sua capacidade, baterias que, simplesmente, acabaram do nada, fecheiros que eles, depois, quiseram analisar em que eles punham para ver o fecheiro 9, por exemplo, e saltava diretamente para o fecheiro 11. Portanto, coisas, assim, bastante difíceis de explicar que, normalmente, não aconteceria. Bom, a conclusão, então, esta equipa de investigadores, eles ficaram muito de pé atrás ao dizer que este quartel dos bombeiros estava assombrado porque, realmente, eles tiveram muito pouco tempo de investigação e, para além disso, por ser um quartel dos bombeiros, nunca estiveram sozinhos porque os próprios bombeiros que estavam de plantão, eles tinham que estar presentes no edifício, embora eles estivessem num quarto separado, mas eles tinham que lá estar e, também, o facto da estrada e ser uma estrada tão movimentada, tão perto dos bombeiros, eles não se sentiram tão à vontade para dizer que todos estes barulhos, todas estas sombras que eles viram, era, realmente, uma situação paranormal. Esta foi, então, a história aqui do quartel dos bombeiros de Swindon. Eu já sabia que este quartel estava assombrado, já tinha ouvido histórias há muito tempo atrás, aliás, até foram das primeiras histórias que eu ouvi, mas eu, realmente, agora estudei bem a fundo e vim a saber todos estes detalhes que eu não fazia ideia que eles existiam. Se vocês gostam deste género de vídeos, destes relatos, não se esqueçam de dar um like aqui no vídeo, deixem também aqui nos comentários o que é que vocês acharam ou se vocês têm alguma sugestão de vídeo para eu trazer aqui para esta rúbrica. É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado deste relato assombrado, desta investigação e vejo-vos no próximo episódio da Inglaterra Assombrada. Tchau! Tchau!